Acabo de receber gente, essa televisão da marca Philipsy, 21 polegada, 21 polegada gente, TV da marca Philipsy, é Philipsy, não é Philco não gente, Philipsy, 21 polegada, chegou, você lê lá a tomada, olha como é que ela fica, viu, agora lá atrás, um cheiro de queimado, vou pegar para você aqui o modelo gente, 21 pt, só um instante, 21 pt, 54, 35, barra 76, correto? Ele é Philipsy, ela já está aqui aberta, antes eu abri ela já estava com a caatinga de queimado, aquele cheiro de freeback queimado, eu até falei que podia ser o freeback, mas sem abrir ninguém não sabe, ligue ela para a tomada, olha as rodinhas, uma zoadinha, aqui de longe, dá para ver, lá perto do, perto da saída horizontal, perto do freeback, dá para ver uma peça que está fumaçando, olha lá, olha lá, isso daí, um filtro, um capacitor, quer dizer, um capacitor cerâmico, poliéster, eu vou desligar a tomada, aqui é o seguinte, como ela está dando aquele barulho lá no alto-falante, possivelmente esse cara aqui não está queimado, a saída horizontal possivelmente não está queimado, deixa eu salvar aqui, e eu vou logo soltar também aqui, para ficar mais fácil, as vezes, quando esse capacitor, lá no pé do horizontal, queima, essa é da seia horizontal, isso aqui é o seia horizontal, de referência, de referência, BU-25-20DF, BU-25DF, agora pertinho do seia horizontal, tem esse capacitor lá, olha lá, ele está preto, e cheirando a queimado, sai uma fumacinha de queimado, as vezes, esse cara aqui, que é o playback, faz esse cara lá queimar, as vezes também, o seia horizontal também, se esse cara lá queimar, e demorar muito, ela não tomar, ele vai queimar também o seia horizontal, mas é dificilmente o horizontal queimar junto, o horizontal sempre queima, quando esse daqui queima, com esse aqui descarrega, esse capacitorzinho aqui, esse aqui, quando esse daqui, ele fica fraco, ele fica seco, quando ele não filtra mais, aí ele queima, mas dá nada para esse cara aqui, estar com defeito, então o que eu vou fazer aqui, eu vou remover ele, e botar outro, meus amigos, aqui vocês estão, com deusania eletrônica, você que não me conhece ainda, deusania eletrônica, gente, aí vem você me pergunta, mas se a deusania ainda faz vídeo, desses tv antiga, meus queridos amigos, tem pessoas que pedem esses vídeos, essas telhazão ainda, e os clientes estão trazendo, a gente não vai desprezar, o cliente nem a televisão, e quando tiver possibilidade, a gente consertar essa telhazão aqui, a gente vai consertar para eles, porque são uma telhazão muito boa, é que dura muito, essas telhazões de LED, gente, são bonita é, a imagem é boa, é boa, mas gente, tem delas que não chega nem um mês de uso, ok mano, agora tem vezes que chega só um ano, tá, e vamos para a dica, vamos lá, vamos tirar o capastro lá, e vamos trabalhar, vou tirar ele aqui, tv de ligada, tomada, desligada, essas telhazão aqui, da marca FIIRS, elas são complicadas, não vai brincar com elas não, elas são complicadinhas, essas telhazãozinhas, está aqui, esse aqui queimou, vocês já conseguem ver alguma coisa aqui, vamos lá, gente, está tudo queimado aqui, mas dá para ver, estou com a lupa aqui, ele é 152, o 2KV, parece que é isso, 2K, 2, 3KV, mais ou menos isso, é a comparação que estou fazendo, parece que é, não dá para ver direito para a câmera não, mas parece que é isso mesmo, eu estou com uns aqui, que eu já separei, só um instante, vou colocar um aqui, 2KV, 2KV, ver se dá certo, vamos tentar aqui, que não dá para saber direito, se é isso ou é aquilo, estou sem saber gente, tenho certeza não, 222K, 2KV, vou botar ele, vamos ver se é isso, eu vou colocar ele, aqui por cima, meio da placa, aqui ó, para o lado de baixo, da placa, por baixo da placa, se caso eu resolver, nós vamos botar ele para o lugar certo, viu, vou só botar aqui um aqui, fazer o teste, não vou botar por cima lá não, porque por cima dá muito trabalho, e se não der certo, ainda dá trabalho para tirar, até para botar dá trabalho, já coloquei ele, assim por cima mais rápido, viu, está aqui ó, 2KV, que esse aqui, pode ser que dá, pode ser que não dê, vamos lá, vamos ver aqui, ligou gente, ligou, ligou, vamos lá, no espelho lá gente, no espelho, olha aí meus amigos, funcionou, aquela onda lá subindo lá, não é nada a ver com defeito não gente, aqui é a câmera que faz isso, essa câmera faz isso, vamos ver agora se está esquentando, na hora passar o dedo aqui em cima, com cuidado, epa, está quente, está quente, está quente, de ligar, de ligar, de ligar, esquentou demais meus amigos, esquentou demais, esquentou demais, ixi Maria, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, vamos tirar ele, de ligar da tomada, ele vai caçar a outra aqui, não dá meus amiguinhos, não dá de jeito nenhum, botar para cá, não deu não, deixa eu ver esse aqui, esse outro aqui, vamos ver, 681k, 2kv, referência mudou, viu gente, 600, 81k, 2kv, viu, beleza, aí gente, vamos lá, vamos lá, 2kv, é o seguinte, eu estive analisando aqui, pela referência, para dar uma comparação, esse aqui é dado no lugar, porque esse aqui é mais potente, eu vou colocar logo por cima, correto, porque esse aqui vai dar, eu estou lembrado que uma vez, chegou um aqui, uma vez não, várias vezes, chegou um aqui, até um dia desse próximo, que é igualzinho esse aqui, a referência, se dá certo no lugar, esse aqui é o de 681, colocar ele, 2kv, colocar ele, você vira aí, né gente, a referência, olha aí, 681k, 2kv, esse aqui vai dar de chapéu, esse aqui, viu, vamos botar ele no lugar, com alicate, fica mais fácil, com alicate, eu tenho, como botar ele facinho, é um pouco, meio distante, ver se eu acerto lá, muito bem, vamos lá, vamos colocar esse aqui, aqui, é, não vai voltar, mas a gente tem que, tem que trabalhar, eita, quase quebrei a peça lá, certo, coloquei, agora vamos só, virar para o outro lado, para não assaldar, vamos lá, é bom assaldar, um de cada vez, um pino de cada vez, se você dar o dois, uma vez, cai, só de primeiro, um pino, uma pinagem, soldou, esperou, soldou, pronto, acabou, está aí, agora vamos fazer o teste, vamos fazer o teste, correto, vamos virar a TV, está lá de boa, peça lá, de boa, ligar aqui os encaixes, vamos ligar aqui, logo, os atalantes logo, eu sei que vai dar certo mesmo, que eu botei um desse aí, 681, então, dois dias, certo, fechado no lugar, falando com o cliente aqui, agora há pouco, o cliente, o dono dela, ele me falou o seguinte, vamos ligar a televisão, gente, está tudo no ponto aqui, vamos ligar, vamos ver se vai esquentar, eita, agora funcionou com mais força, gente, mudou até o funcionamento da televisão, vamos ver lá, eeeh, funcionou, de boa, com mais pressão, funcionou de boa, o filamento é apagadinho, nem me engana, nem me engana, nem me engana o filamento, quase, certo, deixa eu ver aqui agora, colocar o dedo aqui, com cuidado, só morno, só morno e longe, longe, eu posso dizer, é isso aqui, vai dar certo, vai dar certo, viu gente, só morno, amigo, aconteceu um negócio aqui, engraçado, para você ver, o quanto, qualquer um de nós, podemos errar, olha aqui, essa televisão aqui, ela tem dois soquetes, parecidos, olha, veja só gente, aquele soquetes branco lá, onde eu achei, que fosse do alto-falante, não é, botei lá, nesse aqui, engraçado, que deu certo, aí eu botei lá, funcionou de boa, mas a minha, 30 segundos, ela desligou, aí olhando, caçando problema, aí eu vim aqui, por cima aqui, onde está aqui gente, o soquetes do alto-falante, o original, está bem aqui, é preto, no pé da saída de som, olha lá, o soquetes aí, e o outro, é branco, lá está, olha lá, onde está ele, olha lá, deu certinho gente, agora eu vou colocar aqui, o original é aqui, mas como é que pode, na hora que eu desliguei, ela voltou a funcionar, está vendo o meu negócio, rapaz, é cada uma, está aí, voltou a funcionar de novo, de boa, só o brinco, gente, olha lá a imagem da bicha lá, olha lá a imagem, estou usando um cabinho de rosca aqui gente, cabo de RF, está funcionando lá de boa gente, está lá, funcionando de boa, beleza, se essa dica ajudar você, beleza, é uma TV antiga é, mas o cliente está afim dela, levar a consertadinha, levar para casa, está bom, certo, beleza então, é isso aí, tchau, até mais, fui, aí, essa informação quente mesmo, é isso aí, depois, tchau, Obrigado.